E aí galera, hoje nós vamos fazer umas curiosidades aqui Vamos entrar aqui nas lojas aqui da cidade Vamos mostrar um pouco aqui os preços das coisas aqui em Juazeiro do Norte Deixa o like aí galera, se inscreve no canal Vamos mostrar um pouquinho aqui dos preços, curiosidades das lojas As lojas de roupa, vamos mostrar um pouco aqui das curiosidades Mostrar um pouco aqui, a loja aqui de beleza aqui Aqui os lençóis, lençóis de R$ 20,00, R$ 26,00 e R$ 27,00 Rede, o valor das redes Aqui uma loja também, loja de roupa Aqui é de R$ 40,00 os preços Aqui é boa Vamos ver um pouquinho dos preços aqui das coisas O valor das roupas Um bocado de lojas aqui Com variedades, com preço bom As lojas aqui, R$ 12,00 Os valores aqui é tudo de Variado, né? Os preços aqui é o valor das calças Os preços e as variedades das lojas aqui Os preços são bons, viu? Os preços e variedades Aqui as lojas das bolsas Aqui as lojas das bolsas Cara de bolsas bonita Aqui Dá uma olhadinha aqui Dá uma olhadinha O que é o preço desse conjuntinho aqui? Os conjuntinhos bonitos, ó Bonitos conjuntos Shorts aí, ó Variedade Camisa bonita Camisa bonita Calças Bruzinhas R$ 14,00 R$ 9,00 R$ 9,00 Essas bolsinhas Os preços e variedades de roupas Aqui as lojas também Preços e variedades Aqui os calçados Calçados bonitos Esse aqui é pra você, ó Não é bonito? Aqui, ó Quanto é que tá o valor? Precisa de gestão Bonito, né? É E as bolsas As bolsas bonitas Entrando Os brinquedos Aqui as lojas de brinquedo As bolsas bonitas 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 A partir de 12 A partir de 12 A peça Aqui Qualquer um Esse daqui Esse daqui Conjunto sensual De roupa mais feminina De roupa mais feminina E aí E aí galera Vamos finalizar o vídeo por aqui Deixa o like Se inscreve no canal E é isso aí galera Tamo junto Não, vou filmar ali mais um Um preço ali de umas De Entrar numa loja ali E fazer mais uma filmagem Mas é É bom facilitar Loja de calçados Femininos Sandálias de crianças aí De nove reais E aí galerinha Nós finaliza o vídeo por aqui Valeu Deixa o like aí Se inscreve no canal aí galera Tamo junto Tamo junto